Nós não considerávamos, nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meio as verdades, né? O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daqui no socialismo. E nós não éramos exatamente contra a ditadura, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu conheci, né? Dizeram, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós identificávamos muito sempre, até hoje nos identificamos muito. A não ver outra saída, a não ser partir para outra armada. Eu, em vez de também, tive uma participação armada. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos de bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Perguntando perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Numa das ações guerrilheiras, você carregava uma metralhadora numa sacola, duas pistolas na cintura, um revólver calibre .38 no casaco, além de duas granadas. A questão é que você tinha que ter poder de fogo, para que o seu combate durasse o maior tempo possível. Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que essa. Em 1968, pela outra porta, eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, do Partido Comunista Brasileiro. Eu só tive uma organização na vida, dissidência comunista da Guarabara. Cuba, treinamento militar, um ano e meio. Você confirma que recebeu do governo cubano uma proposta para usar combatentes cubanos no Brasil? Confirma e tem testemunhas disso. Se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detetado por ninguém. Esse barco, ele pode vir cheio de 100 combatentes cubanos, 100, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando. Não fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei em treinamento todo. O primeiro momento marcante é a minha entrada na luta, né? É a hora que eu decidi que eu não ia levar uma adolescência comum. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Tinha um companheiro no volante, um outro com a metralhadora sentado no banco da frente e eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, o 7.62, com fuzil muito bom para execução. Você participou diretamente da execução, então? Que participem sim da ação. Atiros, atiros. Na rua, numa rua, no jardim, um dos daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de quatro companheiros que participou, não fui eu sozinho. Eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele, já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente do Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil, pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Você matou o empresário Boyle? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia, que é o último tiro que é dado. Ele saiu correndo em direção à feira e nós fomos, o companheiro, metralhando ele, acertei três tiros nas costas dele e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí, de repente, ele caiu e quando ele caiu, me aproximou e com a última bala a gente sempre dá o chamado tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado com a ditadura do proletariado. Muitas vezes as pessoas pensam que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos. Os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Eu não renego nenhum dos hábitos daquele momento.